Olá, arianos e arianas, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, como é que foi o final de semana? Para aqueles e aquelas de vocês que não me conhecem ainda, eu sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador do Espaço Coraquidão, e eu trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para áreas. Lembrando que, como são coletivas e intuitivas, não vai retoar com todos, nem tudo irá retoar na sua energia, pegue para você somente aquilo que é seu e deixe a encarga do universo enviar para aqueles que são destinadas as mensagens que não servem para você. Tá legal? Lembre também de assistir o seu signo ascendente e o seu signo lunar, aquele espaço que vai te dar, pelo menos. Afinal, essas leituras são destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo diário. Tá legal? Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo diário, ou se você está aqui para saber de um ariano ou de uma ariana, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas, bem-vindos de luz, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ative o sininho. A interação e a participação de vocês, ela é fundamental e importantíssima para que o canal continue crescendo e essas mensagens continuem chegando cada vez a mais e mais pessoas. Só lembrando vocês aí que os atendimentos estão suspensos até o dia 6. Volto a atender consultas particulares no dia 7, ok? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito e o Criador, divina presença eu sou, Deus, Deus, salve toda a egrégora de luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade. O universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo do signo de Ares. O que arianos e arianas podem esperar dos próximos dias? O que arianos e arianas precisam saber e fazer para os próximos dias? 10 de pausa e 10 de copas. Uau, começamos muito bem. Eu vejo o fim de um fardo e uma conquista muito grande que traz aí uma saciedade emocional e também eleva aí a autoestima, o poder pessoal e o poder de atração diária, tá legal? Para aqueles e aquelas aí que não estão conseguindo se desvencilhar de algum peso, de alguma carga, de alguma sobrecarga, né? Ou até mesmo de memórias, emoções antigos que já não lhe servem mais ao universo disso, que é necessário soltar essas energias, deixar essas bagagens desnecessárias para trás para que você encontre a felicidade, para que você viva um momento de plena felicidade, ok? Energia para a Ares, ao universo, o louco, com o Seio de Ouro. Uau! Arianos e arianas, nós temos aqui uma nova jornada, tá? Uma nova jornada iniciando na vida de Ares, uma nova jornada de sucesso. Aqui nós temos o Seio de Ouro. Eu vejo algum de vocês, né, recebendo uma ajuda ou, de repente, alguém oferecendo, né, algo a vocês para que vocês comecem do zero, para que vocês iniciem algo. Aqui o universo está falando aqui de vocês conseguindo se jogar, né, em uma nova energia através de uma ajuda, né, ou através de uma solução que chegue até vocês e é necessário que vocês acreditem no merecimento de vocês, ok? Vamos lá, energia para a Ares, ao universo, ao universo, ao universo, oi, 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 imperativo. Quanto é a cana... Uau! Arianos e arianas, nós temos algo novo aí acontecendo, chegando na vida de Ares aí, trazendo uma mudança repentina, vamos transformar um giro de 180 graus na vida de Ares e nós estamos falando de amor, provavelmente, tá? Nós temos um dois de cópias aqui, eu vejo um novo amor, de repente, você conhecendo alguém, de repente, essa nova jornada é do lado de alguém que traz uma energia de reciprocidade, já que a gente tinha um seis de ouro lá e aqui três arcanos maiores já no jogo logo de início, tá? Se você está pensando, se você está querendo começar algo, se você está querendo aí, de repente, criar uma nova realidade, dar vida a algum sonho, eu vejo que esse é o momento. Há uma mudança repentina aqui, pode ser que alguns arianos e algumas arianas descubram aí que vão ser papais, que a família vai aumentar, nós temos uma imperatriz aqui, a vida transformando água para o vinho em um novo amor, isso pode ser aqui um filho ou uma filha. Para você que não quer, é bom te proteger dentro das relações, tá legal? Vamos lá, energia para Ares, salve o universo, salve a luz, salve o amor. Ares, energia para arianos e ariana e mais um arcano maior, dois, né? Gente, Ares, eu nunca vi tanto arcano maior para vocês. Eu vejo o fim aqui de um compromisso, o fim de um ciclo na vida de vocês, né? Existe uma finalização e o papo aqui fala da necessidade de você, ariano, ariana, ser mais honesto, mais leal a você, tá? Eu vejo aqui, para muitos aqui, pode ser um casamento? Pode ser um casamento? Pode ser a abertura de um negócio? Aqui nós temos quatro arcanos maiores no Rider Waite. Eu vejo uma comunicação aqui que exige uma decisão, uma ação de vocês, tá? E aqui a desconstrução de algo na vida de vocês, tá? Essa torre aqui me fala sobre algo que precisará ser deixado para trás, uma escolha muito importante que precisará ser feita nos próximos dias e quatro de falas. Nós estamos falando aqui, né? De um compromisso, de um negócio que está sendo aberto, de assinatura de contrato. Nós estamos falando aqui de vocês assumindo algo muito importante, mas acima de tudo, acima de tudo, né? Um compromisso, um compromisso sério. Seja ele profissional, financeiro, seja ele afetivo, amoroso. O que consta aqui é que é o fim de um ciclo na vida de vocês, o fim de um ciclo onde as coisas não faziam sentido, onde tudo parecia perdido, né? Já que existia aí um grande fardo na vida de arianos e arianas, tá legal? Salve o tarô dos anjos, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, anjos arcantes, serafins e querubim, energia para o coletivo de aria, o que o tarô dos anjos vem dizer a arianos e ariana. Gente, três a quatro arcanos maiores, logo de cara, tem uma mudança repentina aqui, tem algo novo na cena, surgindo, né? Ganhando vida na vida de aria, colocando fim a um ciclo, é lógico, né? Afinal, tudo que começa, começa porque algo termina, ok? E aí nós temos a carruagem de novo, e aqui o Oito de Pau falando de movimentos rápidos, mudanças, transformações, surpresas acontecendo na vida de aria e aria alcançando uma grande vitória aqui, né? Aqui, mais uma vez, o Dez de Fogo, que é o Dez de Pau, um fardo sendo deixado para trás, o alívio de um peso. Aqui, uma grande vitória através de uma mudança. Aqui, Arcante Metatron traz a mensagem, uma conquista importante, autodisciplina e força de vontade, reconhecimento público para arianos e alienas, Oito de Fogo, eventos se movendo em ritmo acelerado, os atrasos acabaram, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, presta atenção, Ares é um signo dinâmico, Ares é um signo de ação, Ares tem essa coisa do impulso, né? Não no sentido da impulsividade, mas naquela questão de trazer o impulso, de impulsionar as coisas na sua vida, e vem uma grande vitória aí, né? E o fim de um grande fardo na vida de Arianos e Arianas. Energia, energia para Ares. Energia. Quatro de Ares, Cavaleiro de Fogo, né? Aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Chega o momento de Ares conseguir descansar, respirar, né? Chega o momento aqui de Ares conseguir recuperar seu fôlego, tirar o tempo para si, ter o tempo para si, através de uma energia que chegue em alta velocidade, trazendo transformação, entusiasmo e empolgação para Arianos e Arianas. Julgamento aqui, ó, a renovação. Nós estamos falando realmente de você, Arianos e Arianas, recebendo algo que você merece, algo ao qual você vem esperando, algo ao qual você vem desejando, né? É os anjos, são os anjos, tocando as trombetas, chamando você de volta à vida. Ai, Tiago, nós estamos falando provavelmente aí de um novo amor ou do início de algo que vai trazer um transbordar de alegria, felicidade e amor para Arianos e Arianas. Energia? Não, essa não. Sei de água e o ego. Aqui nós estamos falando também, inclusive, de uma cura. A cura de um ego ferido, a cura de uma criança interior, a cura aí de algo que não é divino, mas que está presente na vida diária. Eu vejo Arianos e Arianas aqui conseguindo, conseguindo, né? Curar algo que vem atrapalhando, vem colocando barreira, vem colocando bloqueios na vida de Arianos. E eu vejo aqui, de fato, Arianos curando algo no seu campo emocional, né? E quando a gente fala de campo emocional, nós não estamos falando só das questões de relacionamento afetivo amoroso, mas nós estamos falando de crenças limitantes, crenças que foram impregnadas no nosso inconsciente durante a nossa primeira infância. E aqui a experiência de vida, você reconstruindo, né? Se reconstruindo, através da sua experiência de vida, você conseguindo trazer mais estabilidade, mais solidez, mais durabilidade para aquilo que você vem intencionando, intentando, tá? Temos aqui uma grande cura, afinal, vocês conseguem descansar a partir disso. Porque vem, finalmente, algo que traz aí um alívio para Arianos e Arianas. Energia para Ares. Uau! E o sete de fogo com o rei de água. Aqui o universo pede para que você tenha resiliente, para que você se valorize, né? E, claro, domine essas emoções para que você se abra para o novo. Eu vejo você aqui, né? Muito empenhado, muito empenhada em construir algo novo. Eu vejo você aqui trabalhando na sua cura interior. Eu vejo aqui Arianos e Arianas defendendo aquilo que acreditam e trazendo, introduzindo a sua vida resiliência. O universo pede para que você domine essas emoções e se abra para o novo, que é isso que vai fazer as coisas chegarem na sua vida. Tem coisas para chegar, tem coisas já vindo na direção de Ares, mas que não vem. Por quê? Porque Ares, de repente, está no orgulho, está aí nas crenças limitantes e algumas coisas precisam de desconstruir a quatro de fogo mais uma vez. Uma conquista, uma comemoração, algo muito importante e lindo acontecendo na vida diária. Ok? Vamos lá? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa. Salve ciganos, salve ciganas, salve Santa Saracali, op, tchau, olhou. Salve ciganos, Pablo, salve, salve todo o povo do Oriente, povo da boa esperança, povo da boa sorte, salve o universo. Ciganos e ciganas, qual a energia para arianos e arianas nesta manhã de segunda-feira. Salve o universo, mais um corte. Aqui, movimentos, né? Eu vejo arianos e arianas aí fazendo movimentos, alçando novos voos, ganhando liberdade, né? Movimentos em direção a uma grande alegria, a uma grande, né? A felicidade. Eu vejo vocês conseguindo, né? É, transmutar algumas energias dentro do campo de vocês, dez espadas, o fim de um desafio e provavelmente a colheita de algo que vocês estavam esperando já há muito tempo e aqui você em parceria com uma outra pessoa. Salve o universo, salve o amor, salve o amor. Caminhos abertos, né? Acredite na sua força, na sua capacidade. O urso aqui traz essa energia, né? De você acreditar na sua força, na sua capacidade para que você faça a escolha certa. Os caminhos estão abertos, procure confiar em você, acreditar em você, se valorizar, que tem uma energia muito positiva aqui e pela terceira vez o dez de fogo aparecendo, né? O dez de pau aparecendo, trazendo prosperidade, o alívio de um grande fardo na vida diária. Salve o universo, valor e energia, energia, a cobra e a âncora. Cuidado para não se auto-sabotar, né? E manter, continuar mantendo as energias paradas, a estagnação, tá? Eu vejo aqui também um crescimento na área profissional, uma ascensão, uma cura na questão profissional e financeira diária, tá? Rainha de pau e nove de espadas. Procure, né? Elevar a sua autoestima, procure. Elevar o seu poder pessoal, por quê? Porque nós temos o nove de espadas aqui para que você acredite que as coisas vão dar certo. É como se, are, por pensar que as coisas não vão dar certo, se auto-sabote, né? Já que acredita que o pior está por vir. Aqui vem uma grande superação, uma grande vitória na vida de Ares. Ares só precisa ser esperto e manter aquilo que está sendo construído, né? Dar continuidade àquilo que está se iniciando. Energia, energia, as estrelas. Confiar na espiritualidade, né? Aqui nós temos um amor pré-destinado para vocês aqui, tá? Aqui eu vejo a espiritualidade colocando um amor na vida de vocês, presta atenção nas energias que surgem, presta atenção naquilo que aparece, é a hora de você ter mais respeito para que você não perca a oportunidade. Seja copas, né? Valete de copas, uma cura emocional, né? Uma cura da criança interior. Eu vejo aqui vocês, né? Alcançando algo que vocês desejam muito. O amor está no ar, seja esperto para que você não perca a oportunidade de ser feliz, né? De ser ainda mais feliz, nós não temos que ser feliz dependendo de outra pessoa ou dependendo de situação nenhuma. Mas, aqui o universo fala sobre você ser esperto para que você não perca a oportunidade de ser ainda mais feliz, de ser ainda mais valorizado, valorizada, ser ainda mais realizado, realizado, tá? Eu vejo aqui algumas questões que estão perturbando áreas aí, né? Se dissipando, se dissolvendo em alta velocidade, os problemas estão acabando, as coisas vão acontecer muito rápido, afinal, a nuvem também é uma carta de velocidade, tá legal? Vamos lá, salve o Tauru da Ficha Energética, salve a Luz, salve o Amor, salve o Grande Espírito Criador, salve a Energia das Ervas de Poder, plantas de Poder, plantas curadoras, salve o Universo, salve a Luz, salve o Amor, salve o Grande Espírito Criador, vamos lá, Energia para Ares, Energia para Ares, aqui, Aipo, não se deixe levar pelas ilusões das conquistas materiais, utilize-se dos recursos naturais para alcançar a paz divina, carta, peter energético, nivelador, chacrinha, que é tudo, primeiro ao quinto chacra, cores positivas para vocês e favoráveis para vocês usarem nos próximos dias, vermelho, laranja, amarelo, rosa, verde e azul, tá? Procure usar essas cores durante o seu dia a dia, nesses próximos dias, nessa semana, tá? Que vocês vão conseguir trazer algo de melhor ainda para a vida de vocês, gratidão infinita, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, gratidão, beijo vocês na quinta-feira ou na live, ou na nossa próxima leitura, até!